45 segundos, M.C. Aldin Chefinha explicada aqui, ó Deixa eu pedir um bagulhão antes, deixa eu pedir um bagulhão antes Pede comigo, por favor, deixa eu virar o vídeo pra gente, então Deixa eu guardar esse vídeo, não está podido Quero ver geral, hein, família Geral, 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 geral Mas isso é roda cultural Batalha do toque, o que vocês querem ver Mas isso é roda cultural Batalha do toque, o que vocês querem ver Então não havia menstruada Que saiu do mangue, o que vocês querem ver Então não havia menstruada Que saiu do mangue, o que vocês querem ver Aí, eu não queimo a casa Se tu queima, tu é maluco Mas não é diferente, meu parceiro, ser cabruco Aí, eu não vou mentir Se é o melhor amigo, só for o isqueiro Aí, igual naquele funk Bagulho é diferente, meu parceiro, você foi um skunk Aí, era só mais o Silva, que a estrela não brilha Ele queimava a casa Aí, amor, aí, manilha Barre, me mata Faz muito calor, pra pegar o fogo na sua casa Aí, assim que eu faço Brintando com o passo Eu chego e te mato a cada traço Direito de resposta, me ensina de breve 45 segundos Então família, quero ter retina O que vocês querem ver? Eu só quero é ser feliz É da Bahiana que eu muito sempre quis Eu tô ligado, eu vou falar E seu chinelo eu vou pegar E vou botar Aí, parceiro, se ligue, tu é feio pra caralho Eu faço meu freestyle, sabe que eu tenho trabalho Aí, parceiro, tá ligado? Tu não come xereca, tu é feio pra caralho Olha só sua careta Tira o boné E olha o seu cabelo Eu morro, trama, faz a rima aqui que eu atropilo Tu é ladrão de chinelo Se liga no planalto Se tu pangou, meu parceiro, vai que tá descalço Vai pisar no capo de vidro e eu ser singelo Porque é o dia, eu desgraçado, eu roubo o chinelo Eu tô sem ideia e o cara deu até o ataque Se liga pro meu papo, eu chego e faço piripaque Aí, tá ligado? Tu tá panguando Eu vou embora na milha, tu não vai de ônibus Vai andando Porque se rodar chinelo dos outros, meu camarada O beat vai virar, eu vou te quebrar aqui na escada Segundo áudio Mais 45 segundos, né, Votrela? Obrigado Bora porra Um, 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 um É feio pra caralho Chinelo tá roubando Olha só bermuda Sabe quem tá pescando Se liga no meu papo Eu sou xingelo Chama nego, trava Ataca fogo Menos tu rouba chinelo Bagulho é muito doido Tipo chama o moleque E pode até fumar Pega o cigarro também o beck Tu é feio pra caralho Manda na improvisada Quanto tu cobra pra assustar meu filho na casa queimada Bagulho é muito doido, quando você tá pegando fogo Se liga no meu papo, sabe que não é morto Aí meu mano, tá ligado, formato de máscara Carnaval nem chegou, porque que você tá de máscara Tá ligado mano, essa é a ideia Tu é tão feio que cortou até onda do pó de Mariléia Bagulho é muito doido, se liga no meu papo Tu tá ligado mano, e eu não sou um fraco Sabe por que eu não sou maromba Minha mãe deu um teco de maradona e mesmo assim você cortou a onda Segura o rádio, direito de resposta, Michel Dinh O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Tá prendendo o bagulho aí? Roubei essa onda Ele é barulhento ele Roubei a onda, roubei a onda Roubei a onda, o seu Aldinho vai ver um chinelo Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, sabe o que? É que eu sou tipo D'Artenham Eu dou o quixote na onda do meu autismo Até Medina tomar capote Pra você não entender o conteúdo Que é o Dinho, não venha disso O Aldinho tem estudo Que que você tá falando? Cê tá pangando? Tá se inspirando na sua mãe e tá pangando? Ei, eu não te entendo Mas olha diferente, meu parceiro Ainda te surpreendo Eu só quero ser feliz Foi o da sua mãe É ver o teu plano LX Viu? Precisa o meu cardimsa Caraca! Aận Caraca! 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 Caraca Caraca E aí, fica aí! Você, Nego Drama! Caralho, é tão assim. Não, 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 vocês não ouviram, vocês não ouviram. Barulho pra esse Nego Drama! Menos, pior. Adelinho! 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 Classificada pra próxima.